Bom pessoal, aqui no DB Browser, então a gente já viu select from e where e agora a gente vai ver comandos que vão ajudar a agrupar e a ordenar as nossas tabelas e as nossas buscas, ok? Eu vou mostrar para vocês duas palavrinhas que a gente usa dentro do SQL que também ajudam a gente a descobrir algumas informações a mais das tabelas, tá? A primeira delas é o select distinct, então ele é exatamente igual ao select, mas com essa palavra distinct a gente busca só os valores únicos que existem naquela tabela. Então se a gente for ver, a gente tem 1 milhão de linhas na nossa tabela e aí a gente só tem 27 opções de UF, então só tem 27 estados no Brasil, então todas aquelas 1 milhão de linhas só existem 27 valores únicos que podem aparecer nelas, por exemplo, tá? É para isso que serve o select, eu quero saber quantos valores possíveis existem lá, ok? Então aqui ó, select distinct, UF, FROM e DEB 2017. Como vocês podem ver, é basicamente o mesmo código para selecionar o estado, mas eu só botei o distinct entre o select e as variáveis, ok? Então vamos rodar, aqui só tem uma coluna, porque a gente só pediu uma variável e aqui o que ele vai ter 27 linhas, então ele está me mostrando todos os estados que aparecem, então a gente consegue ver, por exemplo, que temos estudantes de todas as 27 estados do Brasil na nossa base, ok? Se a gente selecionar duas colunas, o que acontece? Vamos ver? Aqui eu estou selecionando o F e o nome do município, vamos rodar, aqui ele já me dá duas colunas, porque eu estou selecionando duas variáveis e quantas linhas? 5.476 linhas, então quer dizer que nós temos estudantes de 5.476 municípios brasileiros dentro da nossa base, ou seja, nem todos os municípios têm residentes que fizeram os dois dias de prova do Enem e eram concluintes do ensino médio, então o Enem é uma prova que está em praticamente todo o Brasil, mas não está em exatamente todo o Brasil, entenderam a diferença? Bom, aqui a gente vai, vou mostrar para vocês o case when else, que é um truquezinho, ele é um comando que ele te ajuda a fazer filtros dentro da própria variável, ali dentro do SELECT, então, e ele já indica que se a variável, aquela linha, tiver um valor X, então eu quero que você me mostre no resultado o valor Y. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Eu quero que toda vez que apareça aqui no meu estado a sigla RO de Rondônia, eu quero que você já escreva Rondônia, bonitinho para mim, entendeu? E se não for Rondônia, eu quero que você escreva, não é Rondônia, então eu escrevo o case, é caso o valor, quando ele for Rondônia, Rondônia, então eu quero que você me escreva Rondônia tudo escrito, não só o R.O. da sigla, ok? Se não, em todos os outros casos, ou seja, else, você me traz essa frasezinha aqui, não é Rondônia, e aqui eu boto o end para mostrar que acabaram as minhas condições, essas são as condições que eu quero para você, e estou falando com o meu programa, ok? Estou falando com você, é o programa, para o programa trazer o resultado, tá? Então, vamos lá, selecionei tudo, rodei. Rondônia, 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 ele está me trazendo o quê? 19.625 linhas, né? Aqui, não é Rondônia, não é Rondônia, não é Rondônia, não é Rondônia, tá bom? Agora, se eu quiser só os valores únicos, então agora eu mudei todos os meus valores, então eu só tenho ou Rondônia, ou não é Rondônia, não tenho mais 27 opções. Se eu botar o distinte, combinando o distinte aqui, sempre depois o select, o que ele volta? Só dois. São essas duas únicas opções, ou é Rondônia ou não é Rondônia, por exemplo. Isso a gente pode usar para agrupar, por exemplo, então se eu quiser descobrir qual é o número de candidatos do Enem que estão na minha base e que são de Rondônia em comparação com o total, eu consigo fazer por aqui, por exemplo, tá bom? E aí, também, eu posso mudar, não sei se vocês viram que o nome da minha coluna, ela mudou, ela virou o case when aqui, entendeu? E o que eu quero fazer agora? Eu quero mudar o nome dessa coluna, então para isso eu não uso o case when, para mudar o nome. Eu uso o case when para mudar o nome das linhas, das observações. Quando eu quero mudar o nome das variáveis ou das colunas, eu uso o S, que é o alias, ok? O alias é um termo que a gente usa para se referir à mesma pessoa com uma outra palavra, correto? Então a gente vai fazer isso com a nossa coluna. Basicamente, a gente só precisa botar o S e o nome da coluna que a gente quer. Então, nesse caso, depois de tudo isso que eu fiz aqui, com as minhas condições das linhas, como é que eu quero que essas linhas sejam exibidas, e agora eu escolho como é que eu quero que o nome da coluna seja exibido. Então vamos lá, selecionar, mesmo resultado, só que a minha coluna aqui está um pouco mais mastigável, eu consigo ver e saber o que ela é estado. A gente usa esse S bastante porque o nome das colunas nas bases do Inep, elas vêm muito codificadas. Então quando a gente muda o S, fica mais fácil de você enxergar o que é cada coluna, ok? Então vamos lá, agora para o group by. O que é o group by? É um comando que serve para agrupar, ok? Então, do outro jeito, quando eu busquei todas as UFs de todas as linhas dos candidatos e botei Rondônia ou não Rondônia e apareceram várias vezes repetidas, eu posso fazer somas, por exemplo, e agrupar esses dados de acordo com o tipo de cálculo que eu quero fazer, ok? Então, eles têm alguns comandos aqui que a gente pode usar. O count, por exemplo, eu quero somar a quantidade de linhas na tabela ou contar a soma de valores distintos de uma mesma coluna, por exemplo. Eu posso somar com a soma os valores de uma coluna numérica. Então, para você fazer esse valor de soma, também o máximo e o mínimo e a média, que é o AVG, que vem de average, que é média em inglês, você precisa ter colunas com números, ou seja, onde o tipo de dado aqui é um número. Por exemplo, um número inteiro ou o ínteger, ok? Não funciona para somar os valores da coluna UF, por exemplo, porque são valores em texto, ok? Então, vamos lá. Eu quero contar quantas linhas tem a base do Enem 2019 nessa frase aqui. Então, a tradução para o SQL é select count, dentro do meu parênteses eu boto tudo aqui, e do Enem 2019. Aqui vocês vão ver no cantinho direito que ele está lendo, está ocupado aqui, terminou aqui. 1.217.156 linhas, ou seja, que é justamente o tamanho total da nossa base do Enem 2019. A nossa base reduzida, ok? E agora eu quero contar quantos candidatos da base são homens e quantos são mulheres. Então, o que eu faço aqui? Eu estou escolhendo a coluna TP sexo, que é a minha coluna que mostra o sexo dos candidatos e das candidatas, e aí eu vou criar uma segunda coluna que vai me mostrar a soma, e eu quero chamar essa coluna de quantidade por sexo. Então, eu vou somar, e aí o que eu vou fazer? Eu quero agrupar pela coluna TP sexo, ou seja, os valores da coluna TP sexo que vão ser usados para serem agrupados. E aí, na coluna do lado, vai sair a soma desses valores, entendeu? Que seria, basicamente, a quantidade. Então, aqui ele está lendo. Ele demora um pouquinho, porque ele está varrendo 1,2 milhão de linhas, perdão. Eu tenho, desse 1,2 milhão de linhas, 708 mil são de mulheres, 508 mil são de homens, ou seja, as mulheres são a maioria entre os candidatos do Enem que fizeram os dois dias de prova e que eram concluentes do ensino médio, ok? Então, aqui, eu vou mesclar as duas informações que eu já conheço, que é o E e o Group By. Tá vendo? Eles sempre vão depois do From, sempre começo selecionando quais colunas eu vou trabalhar, selecionando qual é a tabela que eu vou trabalhar, e aí, depois, eu vou começar a fazer filtros e fazer outros tipos de agrupamento e manipulação dessa base, ok? Então, vamos lá rodar. Esperar um pouquinho. Então, vamos ver que resultado é esse. Pelo resultado, a gente consegue ver que existem 15 linhas da nossa base, ou seja, 15 candidatos e candidatas que tiraram nota mil na redação do Enem. E, desses, 8 são mulheres e 7 são homens, porque aqui na coluna TP-Sexo, a gente consegue deduzir que F é feminino e M é masculino. Então, para finalizar, a gente vai aprender o Order By. Então, assim como o Group By agrupa os resultados, o Order By ordena os resultados. Simples, né? A ordem padrão desse ordenamento é sempre ascendente, mas a gente consegue mudar e colocar a palavrinha DESC para quando a gente quer indicar que a gente quer uma ordem decrescente, ok? Então, na minha frase 13, eu tenho selecionar quem fez o Enem no Acre por idade e sexo e ordená-los da maior para a menor nota da redação. Então, rodando aqui, a gente tem a UF, a idade, o sexo e a nota da redação são as minhas quatro variáveis dentro do Select. O Enem 2019 é a minha base dentro do From e o meu filtro é o F de nascimento Acre e a minha ordem é no nota redação. Vamos lá ver. Qual foi o resultado? Não foi o resultado que a gente esperava, porque ele está me mostrando primeiro quem tirou as menores notas, que é nota zero. Por quê? O que que faltou aqui? Faltou a gente colocar o DESC. E o DESC, ele vai depois de tudo, ok? Então, se a gente selecionar de novo, o que que a gente vai ver? Aqui, então, as maiores notas, a gente tem aí nove notas, 980 dentro do Acre. Uma das coisas que a gente consegue perceber aqui, o que que é? Que no Acre não existem candidatos com nota mil na redação, ok? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, isso dá uma pista para a gente do que a gente vai fazer agora, ok? Eu quero agora selecionar quem tirou nota mil na redação por estado e eu quero ordenar pela ordem alfabética do estado de trás para frente, ok? Então, aqui já tem o DESC, que a gente deixou de fora da outra, agora a gente não vai esquecer. Já deixamos aqui o DESC. O que que eu quero? Eu não quero mais o sexo, não quero mais a idade, eu só quero saber quais são os estados e eu quero saber quem tirou nota mil, ok? Então, vamos lá. A sigla, o F, nascimento, a nonota redação, que são as nossas duas variáveis, e eu quero o meu filtro, só as notas mil, quero jogar fora todas as outras, e eu quero ordenar por o F, de trás para frente, pela ordem alfabética. Então, vamos lá, rodando o código. Então, vamos ver. São Paulo seria a primeira, então, que é de trás para frente, a última ordem alfabética aqui. O que que tem? São Paulo tem um candidato nota mil. Rio Grande do Norte tem um também, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba, Pará, Minas já tem mais, tá vendo? Só que aqui, o que que eu tô botando? Todas as quinze linhas. Então, cada linha é um aluno nota mil, ok? Bom, como a gente já viu, a maior parte dos alunos são mulheres, né? Então, uma aluna nota mil. E aqui, então, o que que eu vou querer fazer? Eu vou querer agrupar pelo... Pela UF, mesma coisa, e eu vou querer ordenar pela redação, mesma coisa, só que o que que eu quero fazer agora? Eu quero contar os estados. Eu não quero saber aluno por aluno, eu quero saber qual é o estado que tem o maior número de candidatos, nota mil, por exemplo, ok? Então, é isso aqui que muda do nosso código de cima para o nosso código de baixo, ok? Porque eu quero agrupar. Agora, eu botei isso daqui e eu botei o count, tá bom? Então, vamos lá rodar para ver o que acontece. Tá bom? Ok, então, esse é o nosso resultado. O que que a gente consegue ver? Que a gente só tem nove linhas, ou seja, de 27 estados, só nove tem candidatos nota mil. E o Acre, como a gente tinha visto antes, não é um deles. E o estado que tem o maior número de notas mil, qual é? Minas Gerais tem quatro, Ceará tem três, Goiás tem dois, e todos esses outros estados aqui tem só um estudante, ok? E aí, o que que eu vou fazer? Por fim, eu vou facilitar aqui a minha visualização das colunas, porque S, G, U, F, U, Nascimento, talvez as pessoas não entendam do que se trata. No Nota Redação, talvez as pessoas não entendam do que se trata. Então, o que que eu vou usar? Aquele S que a gente viu mais cedo pra mudar os nomes das minhas colunas. E aí, com isso, eu tirei aqui a minha nota da redação, que vocês podem ver aqui, ficou diferente. E aí, um dos outros truques que eu vou ensinar pra vocês, que é o último deles, na verdade, é você ordenar aqui, em vez de você escrever o nome da sua variável de novo, você pode apontar qual é a posição que ela aparece aqui dentro do Select. Então, eu quero agrupar pelo estado, igual eu fiz da outra vez, vou deixar aqui pra vocês compararem. Eu quero agrupar pro estado, eu vou indicar, eu quero agrupar pela variável que está na posição 1, que é justamente essa. E eu quero ordenar, por quê? Pela nota da redação. Então, conforme tem mais notas, o número é maior, eu quero ordenar por ela. Então, essa contagem aqui, que eu já tô chamando de notas 1000, eu quero ordenar, ela é a posição 2 do meu Select. Então, ordenar pela posição 2. E decrescente, claro, porque a gente quer o estado com mais notas 1000 primeiro. Então, só colocar aqui um Play. e pronto. É a mesma coluna de antes, só que com nomes de coluna um pouco mais palatáveis pra gente, ok? E aí, o que a gente pode fazer? Vamos salvar como vista estados nota 1000. Por exemplo, salvei aqui como vista e eu posso também exportar pra um CSV, posso escolher meus separadores, quero deixar o nome da coluna na primeira linha, quero indicar que as palavras estão dentro de aspas, pode ser também. Salvar, vou salvar aqui no meu código, estados nota 1000. E pronto. Vamos ver, cadê ela? Estados nota 1000. A gente viu o principal da cobertura de educação e por que as bases de dados de educação chamam tanto jornalistas pra programação. E a gente viu também esses primeiros passos de SQL, os comandos mais básicos, mas eu acho que já deu pra vocês verem que eles já são suficientes pra gente fazer bastante coisa nesse trabalho de abrir bases de dados que são muito grandes e trazer o que a gente precisa, os dados que a gente precisa pra montar as nossas pautas na nossa cobertura diária, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso pra vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me procurar. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.